Vamos lá! Los mails da animação DJ Punch Moe DJ da Zap Esquenta! A nós como queremos fazemos A nós como queremos pagamos A nós como queremos animamos A nós como queremos tocamos Querem mais que pedem Toma se defendem Na bacheira pita não Na cimera responder assim Na cimera pita não Na bacheira responder assim Vamo lá! Me chupa tipo massa Vamo lá! Vamo lá! Quero vir! Me chupa tipo massa Vamo lá! Quero vir! Ta corocota Ta 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 corocota Me chupa tipo massa Me chupa tipo massa Me chupa tipo massa Me chupa tipo massa Tira devagar Baixa devagar Toca devagar Pula devagar Toca devagar Baixa devagar Quero devagar Me chupa tipo massa Quero queroベ spannend Me chupa tipo massa Me chupa tipo massa Vamo lá! Moka! Tama! 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 Ai meu pai Ai minha mãe Ai meu pai Ai minha mãe Anso quebra a rabuda Mosa quebra a magrina Anso quebra a chobada Anso quebra a baixinha Me chupa tipo massa Me chupa tipo massa Me chupa tipo massa Fábula, 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 Fábula Minha dama quero me deixar